Boa noite internautas, seguidores do canal EAS Divulgações, comente e compartilhe esse vídeo com a chegada das águas na Barragem de Morros, em São José de Piranhas, na Paraíba. Visite e se inscreva no canal também. Faça uma visitinha também no canal da Tia Nosa e se inscreva, lá tem ótimas matérias da chegada das águas na Barragem de Morros, o link se encontra nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri